Salve família, tamo junto, tamo misturado. Nesse vídeo eu te trago duas informações que vai fazer com que a gente comece a entender o escândalo dos petiscos contaminados. A primeira delas é que mais petiscos foram encontrados depois de um laudo feito contaminados e eu vou te falar quais são e vou te falar tudo sobre isso. E uma outra declaração também eu diria que é até bombástica e que começa a explicar porque que teve essa contaminação do petisco, porque que o uso do propileno glicol hoje no Brasil está causando tanto acidente, tantas mortes, tantos óbitos, tantos de seres humanos como de cães. E uma coisa é certa, isso não está normal. Concorda comigo? E eu vou te trazer essas últimas informações do vídeo de hoje, mas eu te peço uma coisa, compartilha, compartilha, compartilha no WhatsApp, com os amigos, com a família, no Facebook, porque todo mundo tem que saber que isso está acontecendo. Por quê? Para a gente salvar cães. Essa é a verdade. Deixa aquele like para esse vídeo se projetar e a gente alcançar muitas pessoas. Te inscreve e ativa o sininho porque tem muito vídeo top chegando. Se tu não viu esse vídeo, 10 rações e petiscos sob suspeita de contaminação, olha porque esse é o momento. Então família, todas as informações que eu vou te passar a relatar agora eu peguei desse link aqui, do canal rural. E a manchete é clara, não poderia ser mais límpida e transparente. Olha! E agora tu vai começar a entender muito mais essa situação. O mapa informou, ele trouxe à tona os resultados preliminares. As análises feitas pela IFDA, Laboratórios Federais de Defesa da Agropecuária. E qual foi a conclusão, professor? Lembra que o mapa foi na empresa Bazar, vistoriou, interditou, fechou a empresa Bazar em Guarulhos e levou um monte de amostra, ele enviou para esse laboratório, pelo que eu deduzo. E o que que se concluiu? Que mais lotes de outros produtos da empresa Bazar estavam contaminados. Não só o petisco Everyday e não só o petisco Dental Care. Por isso que a gente entende agora também porque que a Bazar retirou todos os seus produtos do mercado. Inclusive aqueles que ela fabrica, mas que não levam o nome dela. Como aquele petisco Pets, snack, cuidado oral. Que você também não deve mais dar para o seu cão, pelo menos por enquanto que isso tudo está sendo discutido. Agora está explicado o recalde de todos os produtos da empresa Bazar. Mas lembra que eu falei que eu tinha uma declaração bombástica para te passar? Isso mesmo. Presta atenção agora no que eu vou te mostrar. E eu te confesso que eu fiquei muito preocupado. Olha essa declaração do mapa. Olha. Nessa declaração, o que que o mapa diz? Que há mistura de lote de aditivo nos diferentes estabelecimentos já identificados sem registro. Isso mesmo. Sem registro no mapa. E o que que o mapa esclarece? Que o uso do propileno glicol é permitido na alimentação dos animais. Até na nossa, seres humanos. Entretanto, ele deve ser adquirido numa empresa registrada no mapa. O que que eu deduzo? Que alguns estabelecimentos compraram o propileno glicol de empresas não registradas no mapa. Aí é que começou toda a problemática. Quero que tu leia de novo essa nota e que tu me diga aqui se tu concorda com a minha interpretação ou não. A gente lê a nota e o que que eu deduzo? Que algumas empresas, alguns estabelecimentos compraram o propileno glicol de empresas não cadastradas no mapa. Olha a declaração do mapa. Segundo essa reportagem que eu acabei de citar. Olha, se realmente isso está acontecendo, daí a gente começa a entender o sério risco que os nossos cães vivem. E até nós, seres humanos. Por quê? Porque o propileno glicol pode ser contaminado com etileno glicol. Lembra o caso da cervejaria Becker? Matou, levou a óbito vários seres humanos. E agora o mesmo caso do petisco. Tudo leva a crer que algumas empresas podem, eu estou falando, podem estar comprando o propileno glicol. Empresas não registradas no mapa. E aí começam a surgir todos esses problemas. Imagina se tu vai comprar uma substância tão perigosa como essa em qualquer lugar. Será que é para baratear custo? Isso me deixou muito preocupado. Mas eu quero deixar um esclarecimento. Eu não estou dizendo que a Bazar comprou de uma empresa não cadastrada no mapa. Também não estou acusando nenhuma empresa de gração ou nenhuma empresa de petisco em fazer isso. Mas a nota do mapa me traz essa dedução. Lógica, racional. E isso tudo é corroborado com a seguinte nota, posicionamento do mapa. O mapa determinou aos fabricantes de aditivo que elaboram, que fabricam, que importam desde dezembro de 2021 que demonstre a origem desse produto. Eles querem uma manifestação dessas empresas. E ele não deixou de fora também as empresas que fabricam ração, que fabricam produtos pet food. Olha o que o mapa fez. O mapa determinou que essas empresas que usam o componente propileno glicol indiquem quem são os seus fornecedores. Realmente, família, a situação não está fácil. E essas últimas declarações, esses últimos acontecimentos me deixou muito preocupado. Hoje eu não quero prejudicar nenhuma marca, mas eu evitaria dar petisco qualquer produto pet food que tivesse propileno glicol. Até que tudo seja esclarecido, até que todas as informações cheguem a nós consumidores. Hoje a gente não sabe qual empresa, se existe empresa de petisco, outras, se existe empresa de regação que comprou o próprio leno glicol da empresa Tecnoclean que poderia estar contaminado com o etileno glicol. Imagina se a empresa Tecnoclean fornecia para a Bazar Pet Food, que isso é fato, e fornecia para outras empresas de petisco, para outras empresas pet food, para outras empresas de regação seca, regação úmida, o próprio leno glicol. Isso me causa preocupação. Principalmente, se a gente sabe que existem vários e vários petiscos, vários e vários produtos sendo comercializados em todo o nosso Brasil. Estão à vendas ainda que estão na casa do consumidor que, porventura, ele tenha comprado. Por isso que eu achei muito importante essas determinações do mapa. Seria muito importante vir a informação ao consumidor. Nós, consumidores, temos que ser respeitados. A gente tem que ter direito à informação. Saber quais empresas compraram produtos da empresa Tecnoclean, que, porventura, podem estar contaminados. Entidade de Proteção Animal já requereu isso com milhares de assinaturas ao Ministério Público, para que ele tome as devidas providências legais. Compartilhe esse vídeo, porque ele é muito importante. Eu quero saber a tua opinião. O que tu achou disso tudo? Deixa o like, te inscreve e ativa esse sininho. Porque tem muito vídeo importante de atualização desse caso. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.